Incêndio de grandes proporções espalha destruição no bairro da Matinha. Criado o programa que vai apoiar municípios no saneamento e na gestão de resíduos sólidos. E ainda nesta edição, a beleza e a originalidade do artesanato do Amazonas para a Europeu Ver. Isso e mais agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite pra você. Tragédia na Matinha. Incêndio de grandes proporções espalha desespero e destruição no bairro da zona oeste da cidade. Cerca de 100 casas viraram cinzas. A fumaça negra pôde ser vista a quilômetros de distância do local. O fogo começou por volta das 8 horas da manhã. As casas de madeira e muito próximas umas das outras facilitaram a proliferação das chamas. Desesperados, moradores tentavam salvar alguns pertences. O incêndio de grandes proporções só foi controlado cerca de duas horas depois. Esta dona de casa conseguiu se salvar com o filho, mas a casa já não existe mais. Perdi tudo. Só que deu pra salvar só os documentos. E a família, com certeza. Além do corpo de bombeiros, polícia militar e defesa civil prestaram socorro aos moradores. Segundo oficiais do corpo de bombeiros, a área atingida é superior a 500 metros quadrados. Onde antes havia um amontoado de casas, hoje restam apenas as cinzas. Estima-se que aproximadamente 100 casas foram completamente consumidas pelo fogo. O bairro, conhecido como Matinha, fica na zona oeste de Manaus. É uma área alagadiça com um complexo de casebres interligados por pontes de madeira, o que dificultou o acesso do corpo de bombeiros. Ninguém ficou ferido, mas segundo moradores, três pessoas estavam desaparecidas. A informação não foi oficialmente confirmada. As causas do incêndio ainda vão ser apuradas. Qualquer que seja o motivo desse, um curso-circuito, uma vela, uma panela no fogo superaquecida, tudo isso é capaz de ter provocado. No momento, nós não temos essa certeza. Isso aí carece de uma perícia. A equipe da defesa civil cadastrou todas as vítimas para receberem assistência social. A situação precária do saneamento básico e tratamento de resíduos sólidos dos municípios do interior está sendo debatida no Tribunal de Contas do Estado durante o Seminário de Saneamento Básico do Amazonas. A situação no Amazonas é grave. Para se ter uma ideia, atualmente nem Manaus possui um aterro sanitário, modelo ideal para o tratamento de resíduos sólidos. De todos os 62 municípios do Estado, apenas Carauari possui um. Todos os municípios do Amazonas, nesse momento, é uma situação crítica. Nós temos baixos índices da coleta, correta, da destinação de todos os dejetos. O abastecimento de água com grande dificuldade, pelo menos essa água está em condições da sociedade se alimentar através dela, portanto, com ela, portanto, nós precisamos, o Estado do Amazonas, os municípios, a partir desse planejamento, da política que, se Deus quiser, será aprovada nas câmaras até agosto desse ano, a partir daí os investimentos necessários para, de fato, nós termos a melhor qualidade de vida, cuidar do saneamento e cuidar das pessoas. As ocupações desordenadas e a falta de coleta de lixo, aliada aos problemas de saneamento, além de doenças hídricas, também contribuem com a propagação de doenças como a malária e a dengue, que, juntas, atingem pelo menos 120 mil pessoas por ano em todo o Estado. Para apontar as soluções para o problema, foi criado o Programa de Apoio à Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A elaboração do modelo, que poderá resolver o problema, ainda está em andamento e conta com a participação de todos os municípios do interior. Do seu ponto de vista de esgotamento sanitário, nós precisamos ter redes, tratamento desses esgotos, resíduos sólidos, nós precisamos melhorar as condições de coleta dos resíduos, trazer a coleta seletiva, porque a coleta seletiva é produto com valor agregado, e a questão da drenagem urbana das águas pluviais, o maior problema ainda consiste dos acidentes que se chamam naturais, na verdade, é a ocupação de margens de rios. Ainda nesta edição, a biojóia amazonense para europeu ver. E já no próximo bloco, mais de 12 toneladas de peixe a preços populares, saiba onde encontrar. A gente volta já. O programa Peixe Popular faz novas visitas a bairros da capital essa semana. O objetivo é levar pescado a preços acessíveis à população. Os moradores do bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, fizeram fila para aproveitar a oferta, cinco jaraquis por um real. O caminhão do Peixe Popular deve disponibilizar esta semana mais de 12 toneladas do pescado em vários bairros de Manaus e da região metropolitana. São três toneladas para cada localidade. Depois da compensa, vão ser visitados os seguintes bairros. Nesta quinta-feira, 19 de abril, Rua Carauari, na Redenção, de 8 às 10 horas da manhã. À tarde, o caminhão segue para a Vila do Cacau-Pireira, em Iranduba. Na sexta, é a vez da Rua 21, no bairro Multirão. No sábado, o caminhão vai estar no Feirão da CEPROR, no Parque da Expoagro. No Dia Nacional do Livro Infantil, o Sesc Amazonas celebrou a data com uma palestra sobre a importância da leitura. O dia 18 de abril foi escolhido por ser o dia de nascimento de Monteiro Lobato, um dos grandes escritores de histórias infantis. A leitura abre as portas da imaginação e faz o leitor viajar por lugares que nunca esteve antes. Ensina enquanto diverte e estimula o estudo e o pensamento crítico. O desafio dos educadores é incentivar as novas gerações a ler cada vez mais. Com acesso diário à biblioteca, estas crianças da Escola do Sesc já estão encaminhadas à leitura infantil. Ler é muito importante por razão que a gente pode aprender várias coisas, a gente pode falar direitinho. E a gente pode estudar também com os livros e fazer várias coisas com livros. Com os olhos atentos nas letrinhas, Lucas, de 8 anos, já leu vários livros e lembra a história do último que leu. Qual é o livro e o quadrinho que tu mais gosta? O dos dinossauros e quem alçou o livro. O escritor Tenório Telles é um dos que está engajado na luta contra a falta de leitura do brasileiro. Segundo uma pesquisa do Instituto ProLivro, 75% da população do Brasil nunca sequer pisou em uma biblioteca. E para mudar esta realidade, é preciso estimular a criança desde cedo. Olha, eu penso que o melhor caminho para estimular esse prazer da leitura nas crianças é com alegria. Tratando a leitura não como uma coisa séria, mas como algo lúdico, prazeroso, mostrar que as palavras são mágicas. E principalmente que dentro das palavras existem mundos, existem saberes que elas vão descobrindo pouco a pouco. E você confere depois do intervalo a beleza e a originalidade do artesanato amazonense para encantar os europeus. É só em estante. Seis artesãos amazonenses estão embarcando para a Itália. Na bagagem, a beleza e a originalidade das biojóias, dos cosméticos, do artesanato e da moda amazônica. Que vão ficar em exposição de 21 a 29 de abril. Olhando para esses colares, braceletes e anéis, é difícil acreditar que eles foram criados a partir de couro de peixe, sementes e fibras da floresta amazônica. Com um toque de prata e ouro, elas são chamadas de biojóias e traduzem a criatividade da designer e artesã Rita Proce. Rita está na lista de seis artesãos escolhidos para representar o estado do Amazonas na cidade de Florença, na Itália, durante a 76ª Mostra Internacional de Artesanato. Quero firmar parcerias, prospectar mercado, buscar as novidades, saber o que o europeu realmente deseja do nosso artesanato amazônico. Os cosméticos feitos a partir da flora amazônica também vão representar o estado na Mostra Internacional. A artesã responsável pela produção dos cosméticos acredita que as essências da região deva atrair investidores. A gente percebe quando a gente chega fora que o produto tem grande aceitação. Então é a busca de parceiros que queiram comercializar nossos produtos lá fora. Além das biojóias e cosméticos, a sessão com produtos da Amazônia vai contar com esculturas e canetas produzidas de madeiras manejadas, bolsas, calçados e roupas feitas artesanalmente. São produtos novos, vai assim abrir uma vitrine, lá também vai haver uma rodada de negócios com empresas italianas que podem gostar do produto amazonense, eles já gostam. Faleceu hoje às 11 horas da manhã em Manaus, vítima de ataque cardíaco, o jornalista Célio Antunes. Célio foi o primeiro apresentador local de telejornais e ajudou a construir o alicerce da televisão amazonense. Na TV Cultura foi diretor de jornalismo, programação e produção de 1995 a 2002. Para os colegas, a capacidade de memorização dele era incomparável. Era capaz de apresentar todo jornal sem utilizar o recurso do teleprompter. O corpo de Célio Antunes está sendo velado na funerária Almir Neves, da rua Joaquim Nabuco, no centro. E o Jornal da Cultura fica por aqui. A gente se vê amanhã. E o Jornal da Cultura fica por aqui.